Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando do anúncio do presidente Temer sobre a liberação dos recursos da repatriação que deve sair. Isso vai desafogar alguns estados que estão sem dinheiro até para pagar as contas, a exemplo aqui do Rio Grande do Norte. É, essa informação saiu ontem à tarde. O senador do Piauí disse que o presidente da casa, Renan Calheiros, esteve com o presidente Michel Temer que ele havia anunciado que nesses próximos dias ia liberar os recursos para estados e municípios da repatriação. A repatriação foi um projeto que deixou que as pessoas trouxessem dinheiro lícito que estava lá fora vir para o Brasil, pagando uma multa de 15%, mas uma tributação de 15%. Havia uma expectativa inicial de arrecadar em torno de 25 a 30 bilhões. Foram arrecadados mais de 50 bilhões, mas não se chegou a um valor para cada estado e também para os municípios desse dinheiro repatriado. Alguns estados, inclusive o Rio Grande do Norte, entraram na justiça e a judicialização estava, digamos assim, prorrogando o prazo para essa repartição que precisa primeiro definir quais os percentuais e dar um pouco de celeridade na liberação desses recursos, que a gente sabe que a maioria dos municípios brasileiros, mais de dois terços dos municípios brasileiros, estão com dificuldade de pagar folha de pessoal. Estados também estão com dificuldades, alguns aí chegando a situações extremas como o Rio de Janeiro. E é preciso que não apenas esse dinheiro que está sendo repatriado, há a possibilidade de uma segunda fase, aumentando um pouco aí, de 15% talvez para 17%, aqueles que ainda não trouxeram podem trazer, como também eu acho que a própria distribuição do que o governo federal arrecada vem sendo discutida já há algum tempo e pode ser essa a oportunidade. para não ficar essa frustração mensal que a gente vê se repetindo aí das prefeituras, dos governos estaduais reclamando, indo à Brasília, inclusive, querendo alterar aqueles percentuais do fundo de participação. A gente está no processo de mudanças, o país todo está acompanhando, cobrando mudanças que retornem a um caminho do crescimento, do desenvolvimento, da prosperidade, que diminua essas desigualdades. Eu não digo desigualdades econômicas entre as classes sociais brasileiras apenas não, mas no próprio Pacto Federativo. A gente viu nessa discussão aí de dívidas que os estados tinham com o governo federal, talvez o mais beneficiado tenha sido São Paulo com uma dívida superior a 200 bilhões, conseguiu prorrogar por alguns anos, conseguiu estabilizar aí com uma carência de 10 meses para voltar a pagar, e alguns estados que estavam com a economia organizada, como o Rio Grande do Norte, a ex-governadora Rosalto Serrino, deixou o estado com a economia organizada. Não deixou tão devedor quanto outros estados brasileiros. Não teve, digamos assim, um critério que aqueles que precisam mais têm que ser contemplados, mas não podem apenas eles terem uma contemplação e aqueles que fizeram o dever de casa não serem contemplados. Essa distribuição, essa negociação, pode ter no pontapé inicial aí, essa repartição desse dinheiro repatriado, que ainda não está definido. Só que o presidente disse que ia liberar, não ia deixar que a decisão ficasse na justiça, porque existe aí uma pendência, existe aí uma judicialização. E a negociação deve ser concluída antes que chegue a uma decisão judicial. Isso é muito bom, isso é importante, estamos no final de ano administrativo dos governos, mas principalmente no final de administração dos municípios. Muitos prefeitos estão querendo entregar a casa em ordem, mas não estão conseguindo porque não têm recursos. E eles estão reclamando muito mais do que os estados, e talvez não tenham poder de fogo numa judicialização, numa pressão, que alguns estados estão mostrando. Isso é muito importante e vamos acreditar que se resolver isso aí nesses próximos dias, aqui no caso do Rio Grande do Norte, a gente possa ter não apenas o governo do estado, como as prefeituras, muitas delas que estão com dificuldades financeiras, tendo condições de pagar a folha de pessoal e principalmente o 13º salário.